Se eu voltar, dá-me um olhar O que tinha pra fazer acontecer? Se eu que sonhei, já sempre vem O melhor será partir-se a me deixar Se eu voltar, dá-me um olhar O que tinha pra fazer acontecer? Se eu que sonhei, já sempre vem O melhor será partir-se a me deixar O melhor será partir-se a me deixar